Você falou um negócio que é sobre essa questão das borboletas do estômago e tal, que eu acho que é um erro comum que as pessoas fazem, né? E é exatamente isso que você falou. Se é isso que você espera do amor permanentemente atrás da vida, ferrou, você vai estar sempre trocando. Porque sempre vai ter alguma outra coisa, né? Que vai te chamar atenção, que tem o potencial de trazer esse tipo de estímulo pra você, né? Mas eu acho que não é o único ponto. Eu acho que tem um vídeo do Jordan Peterson que ele fala sobre por que casamento tem que ser pra sempre. Né? Por que que é... Foi desenhado desse vídeo. É, por que que... Esse é o espírito. E ele, assim, resumindo muito, recomendo assistirem, viu? Muito bom o vídeo. Mas o resumo da história é falar assim, cara, porque é difícil pra cacete. Se você, se não for pra sempre, na hora que chegar a dificuldade você vai falar assim, cara, I'm out. Deixa quieto. Você nunca vai sobreviver, entendeu? Você nunca vai passar pela dificuldade se você não tiver a convicção de que é pra sempre, entendeu? Então acho que são as duas coisas, não só a ausência da... do Butterflies, bem como essa noção de que vai ter momentos muito difíceis, sabe? E se você não tem essa visão de realmente de ser pra sempre, você não dura, você não dura. Entendeu? E eu acho que deixar, passar cada vez um desafio diferente deixa o amor mais forte, né? Parece que você fala, caramba, a gente passou junto nisso. Isso. Da próxima vez vai ser mais fácil. E geralmente não é, mas a gente... Mas pelo menos você tá... Eu acho que geralmente é mesmo. É, mas você tá mais bem preparado. Acho que os desafios não são mais falam assim, mas você tá mais forte. Né? É... Mas vale dizer o seguinte, quando a gente começou e quando a gente casou, quer dizer, deixa eu falar por mim, você fala por você. Eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão. Tão convicta de que realmente era pra sempre, de... Do que que é o casamento? Isso eu fui construindo ao longo do tempo. Você tinha 25 anos. Eu tinha 25 anos. Eu dei sorte. Eu dei sorte. Mas você é uma pessoa obstinada, né? Eu imagino que você deve ter olhado e falado Ah, não, agora eu vou fazer esse troço aqui, dá certo. Vai funcionar. Sem dúvida muito disso. Mas se eu tivesse essa visão articulada de maneira clara como eu tenho hoje, acho que as coisas teriam sido muito mais fáceis. Entendeu? Eu falo que eu dei sorte, porque eu não entrei num casamento realmente sabendo o que que significava, o que que eu podia esperar. Eu acho que eu entrei esperando um pouco que as borboletas durassem mais tempo, esperando um pouco que ia ser mais fácil, que não ia ser tão difícil se a gente se amasse, se a gente quisesse as mesmas coisas, entendeu? Eu queria ter ouvido isso lá atrás. E é engraçado que eu pensei Ah, aquela tia chata, né? Porque assim, todo mundo que... Eu tenho uma prima que tá pra casar. Às vezes tem pessoas que trabalham comigo, que vão casar. Eu cato e falo assim Deixa eu ter uma conversa com você. Senta aqui. E eu vou e falo tudo isso. Eu falo, cara, case, seja feliz, mas saiba disso aqui, ó. Aparta desses princípios, entendeu? Então, se não... É, eu já tava numa situação um pouco diferente ali. Eu já tinha vindo de um casamento. É. Já tinha me separado, eu tava me casando novamente, então... Nem pra me falar, hein? Isso, acho que quando ele falasse... Não, mas isso era melhor você... Você não ia acreditar, né? Se eu contasse pra você, você não ia acreditar na época. Mas eu já via diferente, eu já via como era importante você buscar o alinhamento de valores, como era importante brigar pra fazer aquilo durar pra sempre. E como era importante que acontecessem os conflitos, os desacordos, os... Porque, se não, você pode também entrar numa relação e falar, não, vou tentar manter a paz e as borboletas mais tempo e você vai abrindo mão de quem você é. É. E das coisas que são importantes pra você até que chega num ponto de rompimento. É. Né? Então, desde o começo, eu falei, não, eu não vou... Isso eu lembro de você falar... Não vou fugir de uma briga. Desde o começo. Eu não vou falar uma coisa que eu não gostei. Acho que foi a grande lição Sim, a gente vai trazer o conflito, sim. A gente vai botar o conflito em cima da mesa e nós vamos tentar equacionar ele. Muito bom isso. Você falou do Jordan Peterson, tem uma frase que eu repeti aqui várias vezes, porque eu já quebrei o pau com todos os meus sócios. Aham. Depois a gente foi lá e fez as fases, né? Que também é um casamento, vamos deixar claro. É um casamento. É um casamento. É exatamente um casamento. Eu falava isso pro Davi, cara, quando a gente começou no... Eu acho que é pior, porque não tem sexo de reconciliação. É. Pelo menos aqui no Grupo Primo não há. Vocês não trabalham com essa paz. Que bom, fico feliz em saber. Mas a frase que eu falo é não tenha medo, é do Peterson, não tenha medo do conflito que pode estabelecer a paz. Porque geralmente... É verdade. Alguém faz algo que você não gosta e fala, ah, deixa passar. Vai deixando passar, vai acumulando. É o maior explode num conflito grande, sendo que os pequenos conflitos talvez resolvessem aquele ponto. Sem dúvida. E como que vocês fizeram desde sempre pra resolver esses conflitos? Vocês são bons em resolver os conflitos próprios? Quem abre mão das coisas melhor? Quem pede desculpa primeiro sou eu. Isso não tem medo. É o certo. É o certo. Lá em casa também sou eu. Você descansa também. Mas vamos deixar claro que quase sempre eu tô certa. Eu reconcilii o primeiro. Eu reconcilii o primeiro. Ainda tem essa parte, não tem Cris? Não, mas o que acontece é o seguinte. Quando eu faço besteira, eu vejo que eu tô errado rápido. A mamãe é teimosa. É porque é difícil eu fazer besteira. Fala a verdade. Não, realmente. Temos frequência. Temos frequência e eu tô errado com uma parte do tempo em relação a ela. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Mas vai, fala você. Então, eu acho que essa questão do conflito, a gente evoluiu muito sobre como lidar com conflito. Eu acho que no começo a gente lidava pior. Óbvio que com a prática você vai aprendendo. Mas eu vou deixar você comentar, mas eu queria trazer um negócio que eu ouvi há muito tempo atrás que eu achei super interessante. De uma pesquisa que foi feita com casais em vários pontos. Era um painel que pegou, assim, sei lá, centenas de casais logo depois do casamento e acompanhou eles por décadas, né? E, óbvio, teve vários que separaram, divórcio, gente que morreu, não sei o quê, que teve filho, não, 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 não. E eles, ao longo do tempo, mediam, perguntavam pras pessoas o nível deles de felicidade, de satisfação no casamento, com a vida e tal, não, não, não. E no longo prazo, os casais que eram mais felizes e que estavam juntos não eram os casais, porque eles perguntavam o nível de felicidade, de satisfação e perguntavam dos problemas. Ah, que problemas vocês têm? Ah, a gente tem esse, tem aquele, tem aquele. Os casais mais felizes no longo prazo não eram os que tinham resolvido os problemas, que não tinham problemas. Ou que tinham problemas diferentes. Ah, a gente tinha esse, eu tinha outro. Não, eles tinham os mesmos problemas, mas eles, eles, eram os casais que tinham melhor aprendido a conviver com os problemas e a lidar com os problemas, entendeu? E eu achei isso de uma sabedoria, sabe? Porque às vezes a gente fica numa relação achando que se esse problema acabar, aí vai ficar bom. Que você vai mudar o outro. É, se eu resolver isso, aí, e não é sobre resolver isso, é sobre viver com aquilo, entendeu? Muitas vezes, sabe? E eu acho que teve um momento na nossa relação que a gente passou por isso, assim, acho que tinha alguns pontos que eram mais estruturais e que eu, eu sempre fui mais beligerante, né? Brigava muito por causa disso. Braba. E em algum momento eu queria, assim, cara, eu desisti de resolver aquilo, entendeu? eu decidi conviver com aquilo da melhor maneira que eu podia conviver. E isso fez muita diferença pra gente. Você concorda? O que você acha? Acho que sim. Tem coisas que a gente aprende a conviver, tem outras coisas que a pessoa muda também. Acho que vai um ponto dessas coisas, né? A Cris sempre foi de fato mais beligerante, mas isso também mudou. Hoje eu sou menos do que eu era. Hoje é bem mais arredondado, né? Vamos dizer, do que já foi no passado. Malu, depois que eu dei queixo na polícia a primeira vez, nunca mais. Já resolveu. Mas uma coisa que eu sempre digo é que a gente tem que escolher o parceiro pelo defeito que você consegue suportar. Total. Tchau.